Quem são os artistas que você ainda sonha gravar junto? Lua Santana é um deles, porque eu cresci ouvindo o Luan, né? Olha, é verdade que você tem uma foto criança com Lua Santana? Tenho! Ah, bota a foto aí, gente, dela com Lua Santana. Põe aí que bonitinho. 2015, eu acho. De quando essa foto? 2015. E foi o quê? Num show dele? Foi no show Paraguai. Você tem planos, assim, de fazer, então, esse encontro? Se Deus quiser, se Deus quiser. Agora a gente se conhece, né? Agora eu e o Luan, e se Deus quiser daqui um tempo a gente vai gravar. Em breve, aguardem.